Olá, eu me chamo Fernando Peron, moro no Amazonas, Manaus. Eu comecei a ver o canal Hot Valley de Verdade, porque minha esposa ganhou uma fêmea de Hot Valley, e essa fêmea tinha muitos problemas de saúde. E eu comecei a querer adquirir conhecimento para que eu desse uma qualidade de vida melhor, devido aos problemas de saúde que ela tinha. Comecei a ver o canal, ele dá muitas dicas, dá excelentes dicas de como cuidar, de como melhorar a qualidade de vida dos cachorros, e eu gostei muito. Comprei essa propriedade aqui para dar uma vida melhor à Nina, só que há dois meses atrás a Nina faleceu. A Nina morreu por complicações de saúde que ela tinha, e eu estou sem cachorro. Estou querendo participar desse concurso para que eu consiga um filhote para suprir um pouco a falta que a Nina está deixando. A propriedade é essa, onde o filhote vai viver, é uma propriedade grande, tem 17 mil metros quadrados, e a minha frase é, para ter um Hot Valley não precisa ter idade, basta assistir Hot Valley de verdade. Um abraço.